Oi! Hoje falaremos da encomenda desse chuchuzinho aqui, mais conhecido como Maria Vitória, que pediu um quadro dela com uma coroa de flores. E, obviamente, a primeira coisa que eu fiz foi pegar o meu caderno e começar o rascunho. E foi só isso, no meu sonho, no caso. Ó, é espetacular o sorriso dessa princesa, mal contava eu que ia ser muito treta. Mano, eu tive muito trabalho pra fazer este sorriso. E ainda por cima, não deu certo! Mas daí, depois ela decidiu que não queria com sorriso, então... Eu comecei a contornar o rascunho, porque desse jeito fica bem mais fácil de passar pra tela quando a luz bater embaixo. Vocês já vão entender! Aliás, bem-vindos ao meu novo local de trabalho! Por motivos de ganhar uma mesa pro meu PC, agora essa mesona aí é só para os desenhos. E eu coloquei na frente da janela, o que deixa bem melhor de fazer tudo. Tanto por causa da luz, pra gravar os vídeos, quanto por causa do céu. O céu é uma coisa que me inspira muito. E tá desenhando na frente dele é uma coisa muito legal. Então, lembra aquela hora que eu falei que eu tava contornando, porque deixava bem mais fácil de ver na luz? Então, vocês já vão entender o porquê agora. Pra transferir pra tela, eu achei bem mais fácil tentar fazer isso do que fazer o rascunho na própria tela. Então, eu acabei grudando esse rascunho na parte de trás da tela. E joguei essa luz aí por baixo, pra ficar bem mais fácil de eu passar. Aliás, se vocês tiverem outro jeito de passar o rascunho pra tela, deixe aqui nos comentários, porque assim, eu quero muito saber. Esse é o único jeito que eu acabo tendo de fazer, então eu ainda não pensei em nenhum outro jeito. Então, é essa hora que eu falo. E você pensa, uau, ela já passou o desenho a limpo. Então, claramente, deve estar uma maravilha. Não vai ficar assim até o final. Ela tá parecendo um muçulmano, mano. Felizmente, chegamos ao aguardado momento. Onde a mágica acontece. Felizmente, chegamos ao aguardado momento. Onde a mágica acontece. 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 A mágica acontece. Onde 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 a mágica acontece. A mágica acontece. Onde a mágica acontece. I've been on my way up, now it's really far down I don't think I'll feel it when I hit the ground In October it feels like summertime I keep falling for you like every night Been communicating through satellites, yeah It's black and white I'm all up in the clouds when it's pouring rain Ain't never coming down unless you call my name Yeah, we should take it slow just like day by day Like day by day I'm all up in the clouds when it's pouring rain Ain't never coming down unless you call my name Yeah, we should take it slow just like day by day Yeah, we should take it slow just like day by day Yeah, we should take it slow just like day by day I'm all up in the clouds when it's pouring rain Ain't never coming down unless you call my name Yeah, we should take it slow just like day by day Yeah, we should take it slow just like day by day Like day by day Like day by day I'm all up in the clouds when it's pouring rain Ain't never coming down unless you call my name Yeah, we should take it slow just like day by day Yeah, we should take it slow just like day by day Like day by day Yeah, we should take it slow just like day by day Yeah, we should take it slow just like day by day A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL